Salve, salve galera, beleza? Seed Games aqui com vocês, vamos dar um salve na rima aí galera, pra vocês aí agradecendo aí, valeu? Eu não tendo nada de rima, eu improvisei a batida também aqui no app e vamos aí, vamos tentando, valeu? Então vamos aí, vamos seguindo, hein? É isso aí, vamos seguindo, é isso aí galera, vai, tô chegando, então galera aqui, Seed Games tá chegando sem camisa menos, mas aí vamo que vamo, eu vou mandando um salve aqui para vocês, obrigado pelo apoio, tamo junto dessa vez, eu vou mandando aqui um salve agora improvisado, pra galera do Youtube, meu canal, cê tá ligado? Ué galera, a gente boa, não pode faltar, tô ligado aqui, se eu esquecer alguém, desculpa, tá? Então eu vou mandando aqui de começo então, para o Val Gameplay, esse cara é sangue bom, obrigado aí Val, pelo apoio, meu parceiro, tamo junto, e se precisar contar comigo, aí guerreiro, vou mandando um salve aqui para o baixinho, obrigado meu amigo, esse é o caminho, vamo junto, se ajudando, vamo todos, vamo crescer, é isso mesmo, vamo junto até morrer, o baixinho também, é um cara sangue bom, ele é um cara de presença, ele é sangue bom então, eu vou mandando aqui um salve para a galera, é isso mesmo, se eu travando ou repetir, não interessa, eu vou mandando aqui na improvisada agora, top copyright, esse cara é da hora, ele vem nas lives, acompanha o trabalho, esse cara é gente fina, esse cara é um salve, ele é da hora mesmo, eu vou falando aqui, já travei, mas aí, vamo prosseguir, deixo aqui para vocês, o meu abraço, tamo junto aí guerreiro, obrigado pelo apoio, e parceiro, vamo andando aqui um salve agora, improvisado, FC Gamer, tamo junto lado a lado, o canal seu vai crescer, cê pode crer, é só ter fé um dia, Deus abençoa, é só você crer, então eu vou citando aqui, agora outro fã, eu vou citando a caminhada, vamo e vamo, vou citando aqui o Word Games, obrigado amigo, tamo junto, meu parceiro, meu querido, o Word esteve comigo, desde o meu início, nunca me abandonou, sempre esteve comigo, aí não tamo apoio, incentivando, obrigado ao Word, tamo junto, vamo que vamo, então eu vou citar agora o Alex também, e o Alex que a gente voa quando vem, vou citando aqui na improvisada, tá relax, não posso esquecer, do meu parceiro Firmex, Firmex que é da hora, joga Resident Evil, igual a todos os outros, mas ele é esquivito na zoeira, que o Firmex V é na moral, tô zoando na levada, não me leva mal, o Firmex é da hora, pode acreditar, passa no canal deles, que você vai se amarrar, o Firmex tem um filme que é da hora, Black, Resident Evil toda hora, vou citando aqui agora um parceiro, VL, detonados de VL, futebol, esporte, ta ligado, é isso mesmo, se eu engasguei, não importa o nosso, é assim, é de rei, eu vou citando aqui agora, obrigado amigo, obrigado pelo apoio, o VL sempre ta comigo, aí tamo junto nesta levada, vamo seguindo a escada, batido, improvisando, é isso mesmo, vamo seguindo a batida, improvisando, é isso mesmo, vou levando aqui um salve pras meninas, ta ali, ta perigozinha, essa mina é a zica, vou deixando um salve, um beijo pra você, um beijo no coração, vamo improvisar, é isso mesmo, vou citando a Rose Santos, obrigado Rose, pelo apoio, tamo que tamo, então a Rose Santos tem jornal, que é regional, vamo lá, curtido, conteúdo, na moral, é isso mesmo, eu vou falando aqui, sem engasgar, vou improvisando aqui, não importa o que vai dar, eu vou falar da regia, do Zete do Egito, um nome complicado, embaçado, é comigo, mas o Zete, um abraço pra você, é longe do Brasil, mas não chega sem você, você vai chegar pra você, o meu abraço, um abraço pra você, então é só o passo, vou mandando aqui agora, um salve improvisado, especial para o Zete, eu mando aquele abraço, vocês são os primeiros a criticar, mas quando a live abre, são os primeiros a chegar, é isso que eu agradeço, também o seu apoio, tamo junto, você só cresce o olho, mas aí seu olho grande só me faz crescer, isso mesmo, obrigado, tamo junto, pode ver, eu vou deixando aqui o meu salve, pra todos os parceiros, independente de canal, conteúdo é tudo guerreiro, tá ligado, agora eu vou improvisando, vamo andando a rima, que vamo, que vamo, obrigado aí galera, li o YouTube na moral, todo mundo é guerreiro, todo mundo é aqui mal, vamo aí caçando, na moral com o Zeferino, o Zeferino, obrigado, tamo junto amigo, Rafael Souto, esse cara é pesado, ele é da hora, mas também é estressado, se estressa à toa, aí não pode amigo, mas sem demagogia, vamo nessa, meu querido, eu vou mandar um salve aqui pro Brazão Games, obrigado parceiro, tamo junto, não e o DM, é isso mesmo Brazão, vamo aí na correria, vamo tocando a vibe, obrigado todo dia galera, eu te peço agora um apoio, eu não tô fazendo live, não tá dando, não tem como, então eu vou citando aqui nessa levada, tô cheio de problema pra fazer live, tá embaçado, então eu vou citando aqui sem demagogia, vou mandando aqui na rima, improvisado é o que liga, então vamo levando esse som, pode ter, eu vou mandando aqui no som, abraço pra vocês, agradeço meus inscritos na moral, todos vocês me ajudam de boa forma na moral, então eu agradeço de coração, que Deus soube a sua vida levando a onção, então vamo nessa aí meus parceiros, vamo citando aqui nessa levada, se eu sair do ritmo, não importa, não dá nada, eu vou citando aqui do improvisado é esse mesmo, vamo seguindo, seguindo, nessa vida sem veneno, então é o que tem pra fazer, vou citando aqui um abraço pra vocês, quero citar todos os outros manos, mas eu não me lembro, então fica esquisito, fica embaçado e vendo, é complicado lembrar o nome de todo mundo, mas aí parceiros, tamo junto nesse mundo, um mundo pro youtube, não é pra qualquer um, mas aí quem só desiste, não é se eu desiste não, então eu vou falar aqui pra não desistir, vamo seguindo em frente, pode crer, é isso aí, se tiver ruim pra você, tá ruim pra mim, se tá ruim pra nós, o lixo só não pode, é desistir, tá ligado? Então eu vou mandando aqui a rima agora, improvisado, não demora, e vamo embora, logo logo o sítio dele vai estar de volta, fazendo load, gravando vídeo, é o que importa, eu tô passando um perrengue, por isso não tô gravando, mas aí vamo que vamo, tá ligado então, eu vou falar agora aqui um muito sincero apoio pra vocês, obrigado amigos, tamo junto dessa vez, abraço aí do CD Games para todos vocês, um salve salve na moral, é de lei, eu esqueci aqui agora que eu lembrei, doce cumprimenta, um beijo pra você então, essa mina é firmeza, e tá sempre com o pé na mesa, passa no conteúdo dela que você vai curtir, essa mina é firmeza, se liga aí, eu vou falar agora, uma pessoa especial que me ajudou a chegar um carro na moral, ela não tá mais no YouTube, mas eu lembro dela, sou agradecido e peço muitas bênçãos na vida dela, Bruna Gonçalves, eu engasguei aqui, mas aí, vai meu salve, Bruna Gonçalves, obrigado, eu quero apoio, amiga, se não fosse você, não teria chegado onde eu cheguei nessa vida, então, inscreva-se no canal, é gratuito a você, obrigado, Deus te abençoe onde você estiver, vamo que vamo nessa lida, é isso aí parceiro, tá mandado salve aqui no apoio dos guerreiros, obrigado aí, desculpa as engasgadas, vamo que vamo seguindo lá levado e não dá nada, espero que vocês tenham curtido esse meu som improvisado, então eu não sou bom então, mas tá valendo o apoio aí guerreiro, um salve tá mandado, tamo junto aí parceiro, salve salve pra vocês, na moral, se diga-nos para todos, um abraço, até mais e tal, tá! É isso aí galera, valeu, forte abraço a todos, fiquem com Deus, fui! Tchau, tchau!